Bem galera, fala aí, vou mostrar o mais esse erro aqui né, porque no outro vídeo o povo falou que tinha ficado muito baixo o volume Aí ó, esse maldito erro aqui, cês tá vendo? Bem, cês vão ter que baixar um programa que eu estaria deixando na descrição Ele não tem vírus, ele só é conhecido como MyRay, por alguns antivírus, a maioria não Mas se você desativar ele na hora que você for craquear, que tá de boa, beleza? Vou fechar aqui né, vocês tem que sair da origem, não, fazer logoffit, não deslogar, tem que sair mesmo Esperar ele fechar aqui, e cês vão instalar esse programa que eu estaria deixando na descrição Vai ter ele e o craque né, quando cês terminar de instalar ele, ele vai abrir assim ó Ah, esperar ali ele abrir, aqui tá desativado Ah, sei lá, vamos reinstalar ele de novo Aqui ó Cês vão instalar ele de novo né, por cima Bem rápido aí ó, como cês podem ver Ele protege mesmo, aí eu venho, seguro Cês vão criar o ícone aqui né, ele vai abrir ó Abriu né, cês vão pegar o craque, executar como administrador Só cês tem que desativar o antivírus tá, ele não é vírus, ele é só um malware Tipo, não vai dar problema nenhum no seu PC, se cês desativar o antivírus, craquear e depois ativar novamente Crack, ele vai instalar os arquivos lá na pasta e pronto Agora cês podem abrir ele de novo né E daí vai ficar aqui ó Certo Tá protegido, agora cê abre aqui a sua origem Vou fazer uma edição no áudio aqui pra ficar bem melhorzinho tá E no outro lá ficou bem baixo o áudio, o cara reclamou lá Isso aí, vamos esperar a origem abrir A origem tá abrindo Certo Se o arquivo que vocês for baixar, cês podem baixar lá o normalzinho mesmo Esse daqui aqui Não vai dar problema não, beleza Ah tá aqui os jogos né Meus, eu ia baixar o P4Word Eu usei ele pra poder fazer a atualização no Battlefield 4 aqui né, que eu tava jogando e pedi a atualização Só que daí na hora que eu fiz a atualização deu aquele erro lá E aí eu consegui arrumar ele, certo Ele vai começar a verificar os arquivos Preparar os arquivos né E agorinha vai aparecer pra eu fazer o download Antes aparecia aquele erro lá Quando eu começava a fazer a verificação Ele ficava menos 15 minutos E daí aparecia o erro Agora vamos esperar que ele apareceu O ícone de... Aí, tá vendo Pulou pro download já Só aceitar Começar a preparar de novo o download Aí você aceita o termo, aceita a licença Tem que deixar ele aberto aqui aí gente Começou a fazer o download já, tá vendo Cês tem que deixar ele aberto aqui Enquanto você estiver fazendo o download Não liga assim pela minha velocidade de download não Minha velocidade de download é de 2 MB Vai bater aqui no máximo 150 Kbps Às vezes ele pode dar pico aí de 120 Mas é da minha net né A de vocês pode ser diferente Eu moro no interior da internet que nem é muito boa não E se eu queria mostrar pra vocês Dê like, compartilhe Principalmente pros outros saberem como é que era Que arruma essa porcaria É isso que eu queria mostrar pra vocês gente Lembrando, tem que estar aberto o aplicativo Enquanto ele está fazendo o download Ele vai ficar se reconectando aqui ó Sempre quando aqui chegar em... 50, 150, até 200 Ele reinicia o programa Só que o download não cai A velocidade aqui é um pouquinho mais de volta A gente vai cair em 50% da velocidade de volta Assim de uma vez É isso que eu queria mostrar pra vocês Eu não vou baixar o fio Eu não gosto de jogar É que eu estava com esse problema aqui no BF4 no caso né E... Se for fazer alguma atualização Ou reparação do jogo Você tem que estar com ele aberto Por isso eu falo pra você guardar ele no seu computador Tipo, você terminou de instalar Você desinstala ele né Porque você não vai querer ficar com a internet lenta Porque ele é um camuflador de IP Simulou a internet de um outro país Vocês podem desinstalar ele Quando depois vocês fazerem a atualização Esse aqui eu queria mostrar pra vocês Beleza? Falou e fui! Tipo, foi Tipo, foi Obrigado.